Boa noite, amigos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e também pelo Youtube e pela Rádio SEAC de Bauru. Eu me chamo Maria Cristina Nardi, vamos fazer hoje no programa Reflexões um estudo, umas reflexões mesmo sobre um texto do Emmanuel que se chama Não Somente. Ele está no livro Fonte Viva, no capítulo 18 e também no livro O Evangelho segundo Emmanuel, Mateus. É um estudo do Evangelho que nós vamos fazer todas as semanas, baseados em algum texto de algum autor espírita. Eu comecei por Emmanuel, mas também vou pegar outros autores, porque é muito importante que nós estudemos o Evangelho. Vamos fazer uma prece, peço a vocês que levem seus pensamentos a Jesus. Querido Mestre e Amigo, nossos amigos espirituais que se encontram presentes, elevamos nossos pensamentos, estamos aqui reunidos para estudar a palavra do nosso Mestre Jesus. Pedimos que esse conhecimento não afete apenas a nossa parte intelectual, mas também o nosso coração, os nossos sentimentos, para que nós realmente possamos ser evangelizados e possamos fazer a reforma íntima necessária para atingir a completude de todos esses ensinamentos que Jesus nos traz. Agradecemos de todo o coração por este auxílio e te pedimos que todo o seu amor, toda a sua paz envolva cada pessoa que está nos assistindo e seus familiares E que o Senhor distribua, Senhor, por todo o nosso mundo, faixos de luz do seu amor, para que toda a humanidade tenha a chance que nós estamos tendo hoje de estudarmos a sua doutrina. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, primeiro eu vou ler o texto, né? Primeiro vem o versículo bíblico, como é o costume do Emmanuel. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Não somente, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que estirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Então, essa expressão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ela já estava no Velho Testamento referindo aos hebreus que, fugindo do Egito, começaram a se rebelar, a se revoltar contra Deus, pelas dificuldades que eles estavam passando. Como nós hoje, aqui nos nossos desertos, reclamamos também dos problemas pelos quais temos que passar. Porém, eles recebiam de Deus a dádiva de serem conduzidos para uma terra onde eles não seriam escravos. E assim como eles, nós estamos também na nossa jornada nos libertando da escravidão, que nos levam para um buraco negro onde nós não temos condições de sair sem o auxílio da espiritualidade, não é? Então, por que Jesus evangelizava? O amor que ele tinha pela humanidade era tão grande que ele trazia para nós palavras de vida eterna, como ele mesmo dizia, né? Palavras que podiam elevar a nossa vibração, fazer com que as nossas consciências se elevassem, se tornassem favoráveis à compreensão de diversas coisas, mas, principalmente, uma diferença que foi muito estudada também pelos filósofos da antiguidade, da diferença entre a felicidade real e o prazer. O prazer vinculado apenas às coisas terrenas e a felicidade ligada a valores espirituais que nos fazem crescer como seres humanos, podendo nós enfrentarmos aí a vida de uma maneira mais completa, não apenas nos olhando como esses 50, 60, 70, 80 anos que nós vamos vivendo por aqui, como oportunidades de comer, beber e dormir e passear e ter filhos e essas coisas que nós todos fazemos, que, lógico, são importantes porque o espírito cresce dentro desses conceitos materiais, porém, não devem ser o foco principal de uma pessoa que está buscando a sua espiritualidade, né? Então, Emmanuel, ele vem trazer aqui uma contraposição de conceitos. No primeiro parágrafo aqui, ele fala não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Essa figura de linguagem que ele usou aqui, refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma, eu creio que foi um momento de inspiração muito grande, né? Porque quando nós nos apoiamos nesses conhecimentos superiores, que são aqueles que nos preparam como espíritos para a eternidade, Então, nós nos tornamos pessoas que têm uma absoluta confiança em Deus, uma absoluta confiança que aquelas forças que nos levaram àqueles conhecimentos nos servirão de refúgio. Hoje nós nos abrigaremos nesses conhecimentos para fazermos nossas escolhas, para delimitarmos como vai ser nosso relacionamento com as pessoas, como nós vamos ter uma análise do nosso próprio comportamento, nós vamos ter aquilo como uma estrela que nos guia, como um farol a nos iluminar. E nós vamos, é lógico, trabalhar para conseguir nosso agasalho para o corpo, porque nós vivemos num mundo onde às vezes faz frio, às vezes faz calor. Então, nós precisamos, sim, dessa coisa material, mas nós necessitamos muito mais desse alimento espiritual que nos refugie, que seja um lugar onde nós nos sintamos firmes, como em cima de uma rocha, como Jesus falava, não é? Então, aqui também, quem não se prepara, mais tarde se depara com a realidade espiritual e vai lamentar o tempo que ela perdeu aqui na Terra. Nós temos relatos de reuniões mediúnicas, onde os espíritos sofredores, eles sentem assim que a vida deles foi vazia. Quando eles chegam na espiritualidade, eles compreendem que eles precisavam ter buscado não só o agasalho, mas esse refúgio de conhecimentos aí que levam à eternidade, né? Então, isso vai ser o nosso ponto de apoio que vai nos dar força para enfrentar todos esses problemas, né? Então, aqui eu trouxe um trechinho do Livro dos Médiuns, do capítulo 31, item 3, que o Espírito nos diz que está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discutem-se a política que agita os interesses gerais, discutem-se os interesses particulares, o ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonados sob o pó que os séculos hão acumulado. Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma. Sua educação, sua elevação, não passam de quimeras próprias, quando muito para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. Ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se levarem para o ente supremo, ouvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Então, é isso, as pessoas gastam um tempo enorme com as suas aquisições materiais e às vezes não se lembram de elevar seus pensamentos a Deus sequer um minuto do seu dia, fazendo com que isso seja totalmente indiferente para si mesmo e priorizando sempre os valores materiais, aquelas coisas que irão levá-lo a obter riquezas materiais ou facilidades para a vida física, sem pensar nenhum minuto em ler uma página de um livro edificante, assistir um programa que seja realmente bom para tomar consciência desses valores espirituais. No segundo parágrafo aqui, Emmanuel fala não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Então, as emoções que vão levar àquela característica de sentimentos mais nobres ou mais inferiores, elas podem ser tanto perturbadoras como agradáveis. Então, nós temos, sim, meus amigos, o dever de trabalhar essas emoções que nós estamos sentindo. Não barrá-las, porque as emoções, elas são pontos iniciais de que o nosso espírito se utiliza para se adaptar à vida terrena. Então, não é errado nenhum sentimento ou nenhuma emoção, ela é errada em si, porque ela representa dentro daquele padrão que nós vivemos desde os tempos imemoriais que nós vivíamos nas cavernas, elementos que nos protegiam. Então, num dado momento da nossa história, a raiva nos protegia da morte. Então, nós temos que lembrar que, hoje, criaturas mais evoluídas biologicamente, que não passamos mais por situações que nós passávamos naqueles tempos antigos, nos desliguemos um pouquinho dessa herança filogenética que nós temos para pensarmos as emoções, para raciocinarmos sobre elas, para fazer com que nós demos um significado diferente para elas e as transformemos para que elas possam nos auxiliar nesse crescimento espiritual de que nós falamos aqui. Então, a maioria das pessoas tem uma indisciplina mental de comportamento muito grande, e não se equilibram quando explodem esses sentimentos, essas emoções. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter um direcionamento dos efeitos dessas emoções nossas. Nós temos que criar hábitos de respeitar o próximo, de tomar consciência de nós mesmos, dos valores que nos caracterizam, a possibilidade de que dispomos de fazer o bem, acercar, exercer um controle sobre essas emoções, porque só assim nós vamos poder ter aí formosura e nobreza de sentimentos, se nós pudermos, digamos assim, educar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eles também podem ser educados, eles podem passar pelo mesmo processo que nós educamos a nossa mente racional para que ela tenha conhecimentos sobre as coisas materiais que nós vamos utilizar aqui, nós podemos também educar esses sentimentos e essas emoções, cultivando pensamentos de paz e de solidariedade, criando um campo mental de harmonia, tendo comportamentos pacíficos, não permitindo que a insanidade de fora alcance a nossa tranquilidade interior, porque vejam bem, a maioria das vezes que nós ficamos irritados, que nós ficamos desequilibrados, não é nem conteúdo nosso. são conteúdos externos a nós, às vezes de pessoas bem próximas, é claro, vai nos afetar, mas nós não fazemos nenhum esforço para que aquilo... Nós não fazemos nenhum esforço para que aquelas coisas que estão externas a nós não nos afetem, não é? Buscando esse equilíbrio, fazendo uma prece, enviando vibrações para aquela pessoa que está desequilibrada. Então, tudo isso, como diz Emmanuel aqui, é uma conquista do Espírito, porque nós estamos fazendo um esforço pessoal para modificar todos esses sentimentos que nós temos e transformá-los para que eles tenham uma elevação maior cada dia. No terceiro parágrafo, ele fala assim, não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Então, aqui Emmanuel enfoca a preocupação humana nos cuidados com o corpo, que são muito importantes, porque se nós vivemos na matéria, é óbvio que nós temos que nos preocupar em fazer com que esse corpo seja saudável, seja com uma alimentação adequada, seja fazendo exercícios físicos, seja fazendo uma caminhada, uma musculação, uma yoga, ou qualquer tipo de esporte que seja. Ele é importante sim, Emmanuel não quer dizer aqui que não deva, tanto que ele fala não apenas, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Então, as maneiras é aquela forma como nós tratamos o nosso próximo. A educação que nós temos em tratar com as pessoas. E a gente percebe muito, meus amigos, que quando nós somos gentis, quando nós somos pessoas amáveis com os outros, o ambiente melhora muito. As pessoas se sentem mais acolhidas, se elas estão nervosas, imediatamente já dá aquela baixada na bola e a pessoa vai se acalmando conforme nós vamos emitindo aquelas vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade. A pessoa também vai se tornando uma pessoa mais calma. Então, se nós queremos que a nossa casa seja uma casa que tenha paz e harmonia, nós devemos ser os primeiros a ter um tratamento solidário, gentil, harmonioso com aqueles que residem ali na mesma casa com a gente, né? Então, é por exemplo, nós temos que demonstrar cortesia, atenção, né? E isso pode transformar uma vida, uma relação, um relacionamento profissional. Então, basta a gente praticar que isso sempre vai retornar para nós. Um aumento do grau de felicidade que nós estamos sentindo. porque eu não sei se vocês percebem, não é? Que quando você faz um favorzinho para uma pessoa, com carinho, sem um interesse por trás daquilo, sempre existe um retorno. Ainda que seja de uma energia boa que a pessoa emite, de gratidão, né? Então, isso nós devemos tomar muita atenção para que a maneira como nós tratamos o nosso próximo seja exatamente a maneira como nós gostaríamos de sermos tratados. Porque, além disso, refletir um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa que vai fazer com que nós tenhamos aí um bom convívio com as pessoas. E por que não? Por que não buscar essa harmonia, buscar essa paz? Não é? Nós, como espíritas, principalmente, devemos procurar essa paz. porque nós sabemos que muitas das pessoas que estão ao nosso redor foram pessoas com quem nós tivemos problemas já em encarnações anteriores, né? E mesmo que a pessoa que está assistindo isso agora não seja espírita e não acredite nisso que eu falei, ela, com certeza, vai receber benefícios se ela for gentil e educada com as pessoas, né? Porque os outros irão sentir uma firmeza nessa pessoa aí. Aí, depois, no próximo parágrafo, Emmanuel fala não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas, igualmente, o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Então, sim, se você tem uma orelha de abano, vamos dizer, né? e aquilo te incomoda, vai lá e faça sua cirurgia, sim. Se você tem um outro defeito físico que você queira corrigir, é um direito seu, tem defeitos que a pessoa nasce, como aquelas lábio palatais, que nasce com uma coisa, assim, totalmente deformada no próprio rosto. Então, é necessário. Algumas fazem cirurgias apenas corretivas, como essa da orelha de abano, não vai fazer uma diferença biológica para a pessoa, mas faz para o seu sentido de amor próprio, né? Olhar no espelho, ver que você não tem aquela orelha, assim, e sofrer bullying na escola porque estão te chamando de elefante, etc, né? Então, não é proibido você buscar uma melhoria da sua aparência através de cirurgias e nem de você procurar corrigir defeitos no seu corpo, não é? Se você nasceu com eles, tudo bem, você pode até ter nascido com aquele defeito porque você necessitava passar por aquela experiência, mas Deus não te proíbe de buscar melhorias, mas a melhoria principal que o Emmanuel está falando aqui é esse esforço próprio que anula o nosso defeito íntimo. O que que nós fazemos para que esse defeito íntimo nosso seja afastado, diluído, não é? Então, tem muitos defeitos íntimos aí que nós temos que pensar em deixar de lado e buscarmos posturas mais positivas, né? Vamos começar aqui no livro dos espíritos falando que na questão 895 Kardec pergunta além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal, as qualidades morais muitas vezes são como um banho de ouro sobre um objeto de cobre e que não resiste a pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem aos olhos de todos, porém, essas qualidades, embora representem um progresso, nem sempre suportam certas provas. às vezes basta tocar no interesse pessoal para que determinados sentimentos venham à tona. O verdadeiro desinteresse é algo tão raro na Terra que quando ele se apresenta é admirado como um fenômeno. O apego às coisas materiais é um notório sinal de inferioridade, pois quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse ao contrário demonstra que vê o futuro de um ponto mais elevado. Ou seja, ele está falando aqui daquela casca que nós colocamos em cima das nossas imperfeições. Então, ao invés de colocarmos ouro em cima de cobre, fazermos um disfarce, uma persona, uma maneira de que as pessoas nos vejam como pessoas evoluídas, por que não realmente melhorarmos os nossos defeitos íntimos, as nossas más inclinações, de acordo com a questão 909 aqui do Livro dos Espíritos, o homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços, sim, e às vezes com pouquíssimos esforços, o que lhe falta é a vontade, há e há poucos entre vós que se esforçam, então bastaria que nós tivéssemos um pouquinho de esforço, de vontade própria, para desarraigar esses defeitos de dentro de nós, mas às vezes nos faltam aí realmente uma força de vontade para fazer essa mudança íntima, que envolve nós deixarmos de lado certas coisas que às vezes a gente sente prazer físico com elas, né, então, para que, ah, eu quero deixar isso de lado, mas isso é tão agradável do ponto de vista físico, então, eu não gostaria de deixar também, fica aquela indecisão se melhora ou se não melhora, né, então, porque a gente não tem essa energia da vontade nos impulsionando pra essa melhoria. Aqui na questão 911 do livro dos espíritos, não existem paixões de tal maneira intensas e irresistíveis que a vontade se torna impotente para superá-las, há muitas pessoas que dizem eu quero, mas sua vontade está apenas nos lábios, elas querem, mas estão bem satisfeitas de que isso não aconteça, quando se acredita não poder vencer as paixões, é que o espírito se compraz nelas em decorrência de sua inferioridade, aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual, vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria, então é isso, nós temos sim que pensarmos nesta possibilidade de sermos espíritos inferiores que não conseguem vencer os vícios e as paixões por causa dessa inferioridade, então quando nós refletimos porque nós não conseguimos, realmente a gente vai fazer uma análise do nosso interior e vamos perceber que nós precisamos erradicar essas questões íntimas para fazer essa reforma, também tem na questão 913 dentre os vícios qual é o que pode ser considerado radical, já dissemos inúmeras vezes o egoísmo, dele deriva todo o mal, estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo, inutilmente tentareis combatê-los, não conseguireis extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa, portanto que todos os vossos esforços se dirijam para esse alvo, pois ele é a verdadeira chaga da sociedade, todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade e ele neutraliza todas as outras qualidades então esse egoísmo que está na raiz de todos nossos defeitos íntimos ele precisa ser visto para que nós possamos modificá-lo transformá-lo em outro tipo de sentimento de interesse pessoal nós vamos abrir esse leque como Santo Agostinho vem na questão 919a nos dizer que o único meio de nós melhorarmos é fazermos conhecermos-nos a nós mesmos e fazer uma análise diária dos nossos pensamentos e das nossas ações dos nossos sentimentos porque é só assim que nós vamos poder verificar que nós somos egoístas e fazermos então um esforço para mudarmos né no próximo parágrafo aqui o Emmanuel fala não só o domicílio confortável para a vida física mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil estimado e respeitável então é essa esse domicílio confortável para a vida física sim nós podemos fazer nossa casa mais confortável possível dentro das nossas condições financeiras isso não é proibido é até adequado porque uma pessoa que mora numa casa boa confortável ela vai se sentir mais feliz então ela deve sim buscar a melhoria sempre do seu padrão de vida física mas e essa casa invisível dos princípios edificantes né é é a maneira como nós encaramos o mundo é praticar a lei de justiça de amor e de caridade ser bondoso ser humanitário ser benevolente para com todos indulgente não ser vingativo respeitar o próximo todos esses valores aí eles são é edificantes para o nosso espírito e são edificantes também para aqueles espíritos que nos rodeiam porque nós não podemos nos esquecer que nós influenciamos uns aos outros então a partir do momento que eu passo a tomar um cuidado maior com os valores que fundamentam a minha existência eu também vou estar auxiliando todos aqueles que estão ao meu redor né da mesma forma como eu falei que você tratando os outros com gentileza com educação eles vão ter um tratamento mais gentil e mais educado com você aqui também se você tiver um valor espiritual maior e mais elevado que traga uma verdadeira diferença na sua convivência com aquele que está do teu lado ele aos poucos ainda que ele seja um espírito muito atrasado mas ele vai espelhar-se em você ele vai se apegar naqueles valores também então você não vai estar beneficiando apenas a si mesmo deixando o egoísmo de lado e tratando de enriquecer colocar umas vitaminas aí nessas qualidades superiores do espírito não é? no próximo parágrafo aqui o Emmanuel fala assim não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna então além de você estudar vai sim fazer uma faculdade ter a sua graduação fazer a sua bós-graduação seu doutorado se você tiver vontade de crescer na vida acadêmica faça isso ou se você não gosta da vida acadêmica mas gosta de estudar de uma maneira autodidata faça isso compre livros estude mas também você tem que adquirir essas virtudes na luta objetiva ou seja na prática você vai utilizar essas virtudes aí para realmente mudar o seu caráter e fazer o bem no mundo você vai manifestar no mundo aquilo que você tem por dentro então você vai utilizar dessas virtudes na luta objetiva ou seja naquela que vai enriquecer a sua consciência e vai auxiliar o próximo fazer a caridade ter sempre compaixão por aqueles que sofrem e ter sempre uma palavra amiga e uma maneira uma disposição de auxiliar os outros não ficar com aquele conhecimento todo só a nível intelectual ele tem que fazer aquela conexão que eu falei intelectual conectando com o seu coração para que você realmente possa demonstrar ao mundo aqui você veio o que você está fazendo aqui nesse planeta no próximo parágrafo aqui o Emmanuel fala não somente claridade para os olhos mortais mas também luz divina para o entendimento imperecível então o próprio Cristo dizia eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas vós sois a luz do mundo assim resplandeça a vossa luz diante dos homens eu trouxe aqui um trechinho do livro Caminho Verdade e Vida do Emmanuel psicografado por Chico Xavier capítulo 180 Passamos Nossa Luz que ele fala assim a escuridão invade os caminhos em todas as direções trevas que nascem da ignorância da maldade da insensatez envolvendo povos instituições e pessoas nevoeiros que assaltam consciências raciocínios e sentimentos em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem é possível marchar valendo-nos de luzes alheias todavia sem claridade que nos seja própria padeceremos constante ameaça de queda os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos vale-te pois dos luzeiros do caminho que aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu arxote para a jornada agradece ao que te ilumina por uma hora por alguns dias ou por muitos anos mas não ouvides tua candeia se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa então aqui é um esforço próprio de autoiluminação então nós temos o arxote maior de Jesus aceso por toda a eternidade no qual nós podemos aí nos apoiar para aprendermos não é ele é a luz da vida e se nós o seguirmos nós não andaremos em trevas mas nós precisamos fazer esforços para que essas luzes se acendam dentro de nós e não só Jesus tantos espíritos tão iluminados mas que por causa até da transitoriedade da vida nos deixam tão cedo e nós às vezes sentimos que perdemos o nosso chão quando uma pessoa na qual nós nos espelhamos muito para nos melhorarmos ela parte desta vida não é nós sentimos assim um vazio uma solidão imensa por isso que é necessário que a gente traga para nós esses valores eternos essa iluminação interior que é um entendimento que vai nos iluminar por toda a eternidade é um entendimento imperecível como diz Emmanuel aqui no próximo parágrafo ele fala não só aspecto agradável mas igualmente utilidade viva então nós precisamos aqui nos desapegar das aparências e utilidade viva eu entendi como assim coisas que trarão benefícios espirituais ou que realmente serão úteis para as pessoas que serão utilizadas de acordo com as necessidades nos afastando só daquela parte assim de olhar e ver que está agradável a nossa vista vamos também pensar na necessidade e na utilidade das coisas e dos valores não apenas flores mas também frutos então aqui as flores elas representam a alegria aquela coisa bonita de se ver novamente Emmanuel falando do que se vê e do que é útil as flores e frutos os frutos são aquilo que nos alimentam agora nós temos que pensar também nos frutos espirituais então se o seu sorriso é uma flor espiritual o seu fruto de amor de paz de entendimento serão os frutos você alegra o seu visual com o seu sorriso mas você também tem a oferecer amor e paz para as pessoas não apenas fazer de conta montar uma personagem uma imagem bonita para a sociedade ver isso a gente vê a todo momento as pessoas fazendo e isso traz um atraso muito grande para essa pessoa como espírito você viver uma persona voltamos aquela outra aquele outro trecho que eu li aqui do livro dos espíritos que fala em cobrir o cobre com ouro então transformemos a nossa vida nesse ouro vamos deixar esse cobre de lado e vamos pegar então esse ouro esse diamante e transformar nossa vida nisso não só maquiar a nossa compreensão para que as pessoas nos olhem e percebam em nós essa pessoa evoluída que nós não somos vamos realmente procurar a evolução aí os próximos parágrafos aqui ele fala não somente ensino continuado mas igualmente demonstração ativa não só teoria excelente mas também prática santificante então nós temos que transformar toda a lição aprendida em oportunidade para fazer o bem vamos ter esse ensino vamos estudar porque sempre vai ter alguma coisa para nós aprendermos mas nós temos que demonstrar ativamente pegar cada situação da nossa vida e utilizar aquele nosso conhecimento não deixá-lo guardado numa gavetinha como se ele não pudesse ser útil para nós ou para a sociedade então as teorias elas são excelentes mas a prática a prática em que nós vamos realmente santificar aquele conhecimento vamos ajudar o próximo com aquele conhecimento é muito mais importante é onde nós vamos realmente ter condições de transformar vidas começando com a nossa não é aí no próximo aqui ele fala disse o mestre nem só de pão vive o homem apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo então por tudo que nós já lemos aqui anteriormente nós podemos compreender que esse pão que Jesus falava que desde o do Deuteronômio já se falavam nem só de pão vive o homem então esse pão é tudo que é material e que envolve interesses da nossa vida presente que não tem interferência com a nossa vida espiritual não é então o pão da vida aquele que Jesus veio nos oferecer a palavra divina que nos ensinou a amar nosso próximo a ter benevolência para com todos a ter compaixão a sermos pessoas mais agradáveis com aqueles que nos circundam a perdoar a ter um interesse real efetivo com as coisas que nos rodeiam a sermos instrumentos de mudança no mundo porque nós cobramos muito a mudança das políticas públicas mas o que nós fazemos para mudar tudo isso então se nós queremos que a escola pública seja boa que os nossos filhos vão para essa escola e melhorem nós temos também que fazer aquele esforço de ir na escola de estar presente lá naquela escola de conversar com os professores de verificar quais as deficiências do nosso filho de ir em casa acompanhar as tarefas incentivar nosso filho a fazer uma leitura ler para a criança está mais do que comprovado que uma criança que os pais leem para ela histórias infantis vão ter na sua vida adulta a possibilidade de gostarem de ler o que vai ser um benefício para elas como seres humanos então nós com a nossa atitude de termos esse interesse no desenvolvimento do nosso filho perante a escola não só deixar o filho lá para não ter nenhuma preocupação com ele na hora que ele está lá não a gente vai colocar o nosso filho na escola porque a gente está interessado que aquele ser se desenvolva nós vamos estar praticando o que fala aqui no livro dos espíritos sobre os deveres que os pais têm em educar os filhos e vamos também estar cumprindo a nossa função de seres que querem fazer alguma coisa para que o mundo melhore então se você não quer que o seu filho sofra bullying na escola você vai ser o primeiro a ensinar a ele que não se deve fazer bullying com os colegas na escola se você quer que a saúde o posto de saúde funcione adequadamente você vai ser o primeiro que não vai lá pegar medicamento que você não precisa para jogar fora depois porque vai vencer você não vai marcar uma consulta que você não tem necessidade então você liberando certas coisas para que outros tenham também a mesma oportunidade você vai estar fazendo a sua parte também por exemplo a crítica que todo mundo faz sobre o desmatamento da Amazônia eu assisti esses dias um documentário muito bom que chama matéria de capa que passa na TV cultura e que estava falando que as árvores de uma floresta elas tiram a água de um lençol freático muito profundo e elas jogam partículas dessa água no ambiente e esta umidade do ar beneficia não só aquele local da floresta mas todo o planeta porque aquela umidade ela vai com as correntes de ar ela vai se deslocar e vai beneficiar a todos nós nós que estamos aqui eu estou no estado de São Paulo na cidade de Bauru eu sou beneficiada muitas vezes por essa umidade de ar que vem lá da Amazônia que é tão distante de mim agora o que eu faço eu planto árvores no meu quintal ou eu cimento tudo ao invés de plantar deixar um espaço um gramado na sua casa para que não solidifique ali e aquela água vá entupir aí vai cair lá aqui em Bauru na avenida nações unidas causando inundações você deixou um espaço do seu quintal para plantar uma árvore para que o seu quintal e o dos seus vizinhos tenham umidade sejam mais frescos você fez isso então se você fez você está cooperando com o seu ambiente e você está fazendo isso aqui que o Emmanuel falou antes nessa prática santificante não pensando só em si pensando igualmente nos outros tendo essa proximidade com aquelas pessoas que estão ao teu redor em todas as atitudes que você faz na sua vida não desperdiçando água tendo cuidado com a limpeza urbana não jogando lixo na rua né agora com a nossa pandemia tendo cuidado de usar sua máscara de ter as medidas de higiene necessárias para não passar não só a covid mas também uma gripe ou uma outra doença que você possa transmitir para as pessoas essa preocupação com os outros vai fazer com que você se aproxime do pão da vida que Jesus trouxe para nós né então no último parágrafo aqui o Emmanuel fala bom gosto harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever mas não nos esqueçamos da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade então é lógico nós podemos pensar em pensar nesta dignidade da nossa vida buscando boas roupas boas casas bons empregos dinheiro suficiente para darmos o melhor melhor educação para os nossos filhos nós podemos fazer tudo isso sim mas nós não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos no mundo que nós devemos aos nossos próximos aí a todos aqueles que convivem conosco atitudes dignas também né pureza de princípios elevação espiritual né recursos sublimes de vida interior é justamente essa característica que identifica um cristão que está a todo dia a todo momento tentando se melhorar para apresentar o melhor de si para as pessoas mas de verdade não só aquela casca aquela aparência aquela persona ok bom pessoal as reflexões que eu tinha que fazer sobre esse texto hoje foram essas eu espero que tenha sido de utilidade para vocês e que vocês também reflitam aí nas suas vidas todas essas coisas sobre que nós falamos para que os seus espíritos tenham sempre essa melhoria e que Emmanuel incentiva aqui vamos buscar não só o pão que nos alimenta mas também que alimenta nosso corpo mas também o pão que alimenta nosso espírito ok então vamos fazer uma prece e encerrar encerrar nosso programa Pai de infinita bondade agradecemos por mais este estudo essas reflexões que foram tão importantes para que nós façamos uma análise íntima de como nós enfrentamos a nossa vida como nós influenciamos as pessoas que convivem conosco e que as nossas atitudes influenciam todo o nosso mundo dai-nos sempre Senhor a virtude de ter esta consciência para que nós utilizemos do nosso livre-arbítrio para alcançarmos valores espirituais elevados e assim fazermos diferença no mundo onde nós vivemos que o Senhor nos deu esta grande oportunidade muito muito obrigada que assim seja amigos eu desejo a vocês uma boa semana que Jesus os abençoe que vocês tenham esta fonte de luz de Jesus em suas vidas sempre trazendo muita paz muita alegria muita força interior para ter força de vontade para lutar contra os seus defeitos íntimos que não podemos negar que todos temos e assim obtermos uma melhoria muito grande em nossas vidas então que Deus os abençoe uma ótima semana aguardo vocês na próxima semana para mais um programa reflexões e continuem também assistindo os demais programas que passam aqui no Facebook no Youtube e na rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru fiquem com Deus boa noite para mais